Olá, meu nome é Cristina da Olho e hoje eu vou falar do filme Mandy. Vamos conversar? Mandy, direção de Panos Cosmatos do filme Beyond the Black Rainbow. Elenco, Nicolas Cage de Mom and Daddy, Andrea Rizeburu de A Morte de Stalin e Linus Roach da série Vikings. Gênero suspense, nacionalidade Estados Unidos e Bélgica. Ano de 1983, Reggie e Mandy vivem em uma casa idílica nas montanhas. Tudo ia bem até que o líder de uma seita religiosa avista Mandy e fica obcecado pela moça. Em uma noite macabra, um grupo de psicopatas invadem a casa de Reggie e sequestram Mandy e acabam matando a moça. Reggie, então, inicia um plano de vingança e começa uma busca implacável. Vou começar avisando. Mandy é psicodélico, psicótico, liségico e bizarro. Ele não irá agradar a todos. Nicolas Cage faz muito tempo que não seleciona os roteiros. Por estar endividado, ele vai aceitando um trabalho atrás do outro. Com uma fotografia onírica no início do filme, a partir do segundo ato, o vermelho sangue domina para mostrar a violência e a psicopatia que se iniciam dentro da trama. Em seu primeiro ato, conhecemos a rotina simples do lenhador Reggie e sua esposa Mandy. No segundo ato, somos apresentados a seita Children of the New Dawn e o filme começa a tomar ares de pesadelo. Em um determinado momento, aparecem, invocados pelo chifre de Abraxas, motoqueiros tão bizarros que me lembraram os cenobitas de Elhazer. O seu ato final tem muita violência, bizarrice e atuações estereotipadas. Nicolas Cage caminha muito bem entre o drama e o ridículo. Chegou uma parte que eu tive que rir quando o seu personagem fica muito irritado por terem rasgado a camiseta dele. Nota-se que o diretor tinha em mente fazer um filme de arte, muito no estilo dos anos 70 e 80, com cores fortes, regadas a muita psicodelia e LSD. Um filme de vingança que poderia muito bem ter sido contado em 1 hora e 20 e acabou se transformando em uma obra de 2 horas de duração. Imagine uma mistura de Mad Max, Elhazer, com uma fotografia à lá filmes de Dario Argento, como Suspiria. A personagem Mandy, com seu longuíssimo cabelo liso, me lembrou a personagem do filme Trash, A Vingança de Jennifer, filme de 1978, que teve seu remake lançado em 2010 com o nome de Doce Vingança. Enfim, se você me perguntar se eu gostei de Mandy, a minha resposta será não. Não pude deixar de me sentir aliviada quando o filme terminou. Mas ele vai com certeza agradar a uma seleta audiência que gosta de filmes de horror com violência e arte. Até a data de gravação deste vídeo, não havia nenhuma previsão de estreia de Mandy aqui no Brasil. Então é isso. Se você já assistiu Mandy, deixe aqui o seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho